Bom, eu gostaria aqui de questionar o seguinte, nós vimos aí a apresentação do ministro em que ele fala, demonstra que houve uma série de ações nos últimos 10, 15 anos com a ideia de expandir o sistema, tanto do ponto de vista da geração como do ponto de vista da transmissão, principalmente. E garantir com isso uma maior segurança na oferta de energia elétrica. Porém, nos últimos anos, no passado mais recente, nos últimos 4, 5 anos, nós não estamos vendo nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, a não ser algumas iniciativas, por exemplo, nas eólicas e fotovoltaicas, que são ainda uma geração que não produz uma quantidade grande de energia, mas nós não vimos, por exemplo, ainda uma solução para a ANGRA 3. E mesmo essa medida que foi apresentada aqui, que foi incluída na medida provisória da Eletrobras pelo Congresso, que é a expansão das térmicas a gás, nos deixa ainda muito em dúvida a fala do ministro, porque, pelo que eu entendi, ele coloca que essas termoelétricas a gás só serão implantadas na medida do encerramento do contrato das termoelétricas mais caras. O que me preocupa, porque o aumento do consumo de energia, independente de seca, ele é sempre maior do que o consumo, do que o aumento do produto interno bruto. Então, a possibilidade de a gente ter um apagão, um racionamento, por conta não de seca, mas da própria falta de oferta, é grande. Então, eu fiquei em dúvida aqui sobre essa fala do ministro, e também do fato de que não estariam previstos gasodutos aí nessa expansão das termoelétricas a gás. Então, foi uma decisão do Congresso que, muito questionada, vários aí falam, ah, é jabuti, é jabuti, mas agora nós estamos vendo que o jabuti pode ser útil. Então, gostaria de entender melhor como o governo pretende fazer essa ampliação. O segundo ponto, está me restando pouco tempo aqui, é em relação a uma crítica feita pelo senhor Edivaldo Santana, ex-presidente da ANEL, no jornal Valor de ontem, onde ele critica essa forma de racionamento por preço, ou seja, de aumento da bandeira vermelha em 20%. O que ele aponta aqui é que esse 20% vai recair sobre os consumidores do mercado cativo. E 33% dos consumidores, do consumo, aliás, já está no mercado livre, portanto, não será afetado. Quem vai ser afetado? Consumidor residencial, principalmente, e logicamente de baixa renda, porque é a maioria. Então, essa preocupação é grande. E ele aponta também que o aumento de 12% nas tarifas, que advém desse aumento aí, ele poderá resultar numa redução proporcionalmente muito menor no consumo, que ele estima em torno de 1,5%. E mais um agravante, esse aumento na bandeira só será sentido no bolso do consumidor 45 dias depois, depois de decidido. Portanto, é um sinal que demora a acontecer. E, evidentemente, eu gostaria de saber aqui do ministro qual é a análise dele, como ele responde a essa questão, porque, evidentemente, a redução da geração de energia nos reservatórios, hidroelétrica, implica no acionamento de termoelétricas muito mais caras, termoelétricas a óleo. Por fim, nós gostaríamos também de colocar uma questão aqui. Se eu me der mais um pouquinho só, que vai terminar, é em relação à política de manejo das águas e das usinas. Nós estamos vendo que as usinas de Furnas têm um nível de água muito superior às usinas do Rio Paraná. As usinas do Rio Paraná estão com um reservatório muito baixo. Então, isso também a gente gostaria de entender qual é essa política. E, por fim, o presidente Edil Lopes me colocou aqui, falou, Zaratini, pergunta também sobre a questão de que, em junho, em junho e julho do ano passado, houve uma... não se preservou, não se garantiu que essas reservas ficassem controladas. E houve, de certa forma, uma vazão além da necessidade da geração. Então, como é que o ministro responde a essas questões? Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Zaratini. Vamos passar agora ao terceiro autor de requerimento, deputado Danilo Forte. Deputado Danilo, do mesmo modo, ao deputado Zaratini, V. Exª era o segundo inscrito aqui para o debate. Então, V. Exª tem cinco minutos como autor e, se precisar, mais três minutos ainda como debatedor. Tem a palavra...